E aí, você vai ficar aí? Vai deixar eu gravar, não? Grava. Vai, velho, deixa eu gravar. Receita, sim. Tudo bom, pessoal? Estou voltando agora com o Vlogique. Antes era um filme por dia e vamos falar hoje de filme. Hoje vamos falar um pouco do filme The One I Love, ou Complicações do Amor. Esse filme eu vi há alguns meses atrás. Era para ele já ter saído, comentário desse filme, há uns 5 meses atrás. Mas resolvi falar agora sobre o filme. Se você ainda não assistiu, você deve achar ele nas locadoras. Acho que tem no Netflix também. E também tem pelos torrents, se você for procurar aí pela internet. O filme é basicamente uma comédia romântica. Eu não sou muito fã de comédia romântica, mas esse filme ele merece sua atenção, porque ele tem algumas coisas meio mistura fantasia e até ficção científica. É um filme de comédia romântica com um ótimo roteiro. A história envolve um casal que está em crise. Eles já estão um tempo juntos e já rolou aquele tédio. E eles procuram um terapeuta de casal. E esse terapeuta convida eles a passar um final de semana em uma casa de campo, a fim de reacender as chamas do amor, a fim de eles reencontrarem aquele amor perdido. Então eles vão para esse lugar, esse lugar lindo, bucólico, e eles lá se instalam. E eles descobrem que nesse terreno existe uma casa de hóspedes. E entrando nessa casa de hóspedes, algo acontece. Eu não quero soltar um spoiler, então eu vou parar por aqui, eu não vou contar muito além dessa história. Você assista o filme e você vai descobrir o que acontece nessa casa de hóspedes. Mas a grande sacada do filme é que ele aborda bem essa questão da crise do relacionamento. Esse filme é muito bom para assistir com aquele namoro que já passou dos 3, 4 anos, aquele casamento que já se prolongou há muito tempo. E a gente esqueceu daquela chama, daquele comecinho de namoro onde tudo era bom, tudo era legal. Fica a dica do filme então, The One I Love, ou Complicações do Amor. É um roteiro bem original, é a primeira vez que eu vejo a Elizabeth Moss em um filme, em uma longa-metragem, e ela manda muito bem. Para quem não sabe, a Elizabeth Moss faz aquela designer, aquela diretora de criação do Mad Men. Enfim, um filme imperdível, vale a pena ver, indico, assista. Então é isso galera, curta nosso canal, vamos falar de outras coisas aqui no canal nos próximos vídeos, vamos falar de board games, vamos falar de literatura, HQs, vamos falar de outros filmes e séries também. E é isso, até amanhã!